Me fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, focado e capacitado E tacar forte na sua vida Eu já sofri por amor Não vai tomar Agora o tu aço Que exala do corpo do pai Que exala do corpo do pai Chega que ela vem A gente me diz que não é mais 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 Que exala do corpo do pai 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 E no outro dia liga e fala que me ama Vai, 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 vai Faz, 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 faz Cada forte não sofrer, já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio, o tio, pisa no corpo do pai Vai, vai, vai Pisa no corpo do pai Vai, vai, vai Faz estripitiz na minha cama Joga essa rapeta na minha direita piranha Sabe que é certo tudo, tá de pé na banda E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitiz na minha cama Joga essa rapeta na minha direita piranha Sabe que é certo tudo, tá de pé na banda E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitiz na minha cama Pera não, pra não, vai É gostoso Fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada É que tá capote na sua boca Eu já sofri por amor Não vai tomar Mas agora o tio, o tio, pisa no corpo do pai Vai tomar Pisa no corpo do pai Tu pai Tu pai Chega aquela fé A gente pede de nada Vai, vai Pera não Vai, vai É gostoso Vai, vai Vai, vai E no outro dia liga e fala que me ama A minha direita piranha Vai, vai Vai, vai E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitiz na minha cama Pera não, pra não, vai É gostoso Vai, vai Vai, vai E no outro dia liga e fala que me ama Vai, vai Vai, vai Eu já sofri por amor Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai E no outro dia liga e fala que me ama Vai, vai É gostoso Vai, vai É gostoso Vai, vai Vai, vai Vai, vai E no outro dia liga e fala que me ama Obrigado.